O grupo com o qual nós temos uma afinidade do ponto de vista ideológico é o grupo da IDC, Internacional Democrata de Centro. E a Fundação Conrad Adenauer, na Alemanha, é o nosso braço principal de atuação. Como na Espanha, a fundação do Partido Popular Espanhol. Qual é a formulação fundamental? É a economia social de mercado. A economia em que se fortalece a empresa privada, mas uma empresa privada com visão social, com atenção especial à distribuição de lucros, à participação do empregado, o respeito aos direitos do empregado, mas no regime capitalista. Isso chama-se economia social de mercado, que é o que é defendido pela IDC, que é praticado pela Fundação Conrad Adenauer, que nos recebe na Alemanha, e pela FIES, que é a fundação do Partido Popular na Espanha, que são instrumentos de ação efetiva no campo programático e no campo da difusão de ideias. Os partidos políticos existem para defender ideias, e no campo da geração de emprego, a ideia do meu Partido Democrata é essa, a da economia social de mercado. Fortalecimento da empresa privada, diminuição do tamanho do Estado, mas a divisão das oportunidades e dos benefícios, do lucro da empresa com os empregados. Legenda Adriana Zanotto